Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington, aula de hoje número 126. E na aula de número 126 a gente vai continuar estudando a divisão de números decimais, parte 2. Então, nosso objetivo é resolver essas divisões envolvendo os números na forma decimal. Então, nessa aula vamos estudar em várias etapas a divisão que envolve os números decimais, que envolve os números dessa forma decimal aí. Então, divisão de dois números na forma decimal. Vamos ter o divisor e o dividendo na forma decimal. Ambos vão estar com vírgula. Então, vejam só. Divisão de dois números nessa forma decimal. Dividendo, divisor, resto e quociente. Aqui os dois vão ter vírgula, aqui pode ser que tenha ou não, aqui pode ser que tenha... Aqui não vai ter vírgula, no resto não tem vírgula. Mas aqui pode ser que tenha vírgula ou não. Eu posso dividir dois decimais e o resultado ser um número inteiro. Bom, sabemos que numa divisão o quociente não se altera quando multiplicamos o dividendo e o divisor por um mesmo número natural, que ele não seja zero. Aquelas simplificações de fração ou então encontrando frações equivalentes. Se multiplicarmos o dividendo e o divisor por um mesmo número, o resultado será o mesmo. Então, aqui ó, 8 dividido por 2, que o resultado dá 4, é a mesma coisa que 24 dividido por 6, que o resultado dá 4, multiplicamos tanto o 8 como o 2, por 3, o 8 virou o 24 e o 2 virou 6. Se nós dividirmos 240 por 60, o resultado continua dando 4. Pegamos e multiplicamos o 10 e o 6, o 24 e o 6, perdão, por 10, para encontrar o 240 e o 60. Agora, se multiplicar o 240 e o 60, ambos por 2, 240 vezes 2, 480. 60 vezes 2, 120. Então, se a gente for multiplicando o divisor e o dividendo por um mesmo número, os resultados sempre serão os mesmos. Não só os resultados dos quocientes, assim como o resto também. Então, usaremos essa propriedade, essa tática aqui, mais os conhecimentos sobre multiplicação por 10, por 100, por 1000, para efetuar essas divisões entre os números decimais. Então, vamos a esse primeiro exemplo. Temos aqui um decimal dividido por um outro decimal. 2,4 dividido por 1,6. Se a gente multiplicar tanto 2,4 como 1,6 por 10, o quociente não vai se alterar, o resultado não vai mudar. E a gente vai ficar com uma divisão de números naturais que a gente já sabe resolver. Então, vamos multiplicar tudo aqui por 10. 2,4 por 10, 24. 1,6 por 10, 26. É 16, perdão. 24 dividido por 16, vai dar 1. 1 vezes 16, 16. 24 menos 16, 8 que lá está. Para continuar a divisão, acrescenta a vírgula e um zero no resto. 80 dividido por 16, 5, pois 5 vezes 16 é 80. 80 menos 80, 0. Portanto, o resultado de 2,4 dividido por 1,6 vai nos dar 1,5. Essa é a nossa resposta. Esse é o nosso resultado. Próximo exemplo. 15,12 dividido por 2,7. Vamos multiplicar pelo valor que tem mais casas decimais. Então, o que tem mais casas decimais é o 15,12. Então, vamos ter que multiplicar por 100. Duas casas decimais, dois zeros. 100. Se eu multiplicar por 10, eu continuo com a vírgula aqui. Então, para ficarmos com uma divisão entre números naturais, devemos multiplicar o dividendo e o divisor por 100. Por 10, você não elimina aqui a vírgula. Por 100, eu elimino aqui e lá também. Então, multiplicando tudo por 100, 15,12 vezes 100, 1512. 2,7 vezes 100, 270. E aí, faremos 1512 dividido por 570. Vai dar 5, 5 vezes... Dividido por 270. Perdão, 270. 5 vezes 270, 1350. 1512 dividido por 1350, 162. Para continuarmos a divisão, acrescentamos uma vírgula depois do 5 e o zero depois do 162. Ficando 1620. 1620 dividido por 270, 6. 6 vezes 270 vai dar lá o 1620. Restou zero. Portanto, o resultado desta nossa divisão vai ser igual a 5,6. Ou 5 inteiros e 6 décimos. Próximo exemplo, número 3. 3,2 dividido por 5. Vamos multiplicar tudo por 10. Se eu multiplicar por 10, a vírgula desloca uma casa para a direita e o 5 vai virar 50. Então, teremos 32 dividido por 50. 32 por 50. Como o 32 é menor que o 50, nós vamos colocar aqui um zero vírgula. Então, zero vírgula e ali ficará um zero. Teremos 320 dividido por 50. 320 por 50, 6. 6 vezes 50, 300. 320 menos 300, 20. Para continuar a divisão, acrescentamos um zero lá, né? Podemos acrescentar um zero. 200 dividido por 50, 4. 4 vezes 50, 200. 200 menos 200, zerou. Portanto, o nosso resultado vai ser 0,64. Ou 64 centésimos, que lá está. Próximo exemplo, de número 4. 0,8 dividido por 0,004. Então, 8 décimos dividido por 4 milésimos. Vamos multiplicar tudo por 1.000. Multiplicando por 1.000, 0,8 vezes 1.000 vai dar 800. 0,004, que é o 4 milésimos por 1.000, vai dar 4. Então, agora ficou uma divisão fácil, porque o resultado vai dar o número inteiro. Não vai dar o número com vírgula. Então, olhem só, fazendo lá, né? Então, 800 dividido por 4 dá para fazer de cabeça. Olha lá. O quociente de dois números decimais pode ser um número natural. Um decimal dividido por outro decimal pode nos dar como resultado um natural. Esse exemplo aí cabe muito bem nessa situação. Portanto, 0,8 dividido por 0,004 é resultado 200. As dízimas periódicas. Dízimas periódicas é aquela divisão que a gente não encontra resultado. Ela é infinita o resultado. Ele continua dando valores e não para mais. Normalmente, esses valores que vão dando, normalmente não. Esses valores que vão acontecendo, eles vão se repetindo. Aí que nos dá a nossa dízima periódica. Vejam esse exemplo do 5 dividido por 11. 5 por 11, então vai dar 0. 0 vezes 11, 50, né? 0 vezes 1, 0. Acrescento um 0, 50. 4 vezes 11, 44. 50 menos 44, 60. 6. Para continuar a divisão, acrescento um 0. Agora temos 60 dividido por 11. 60 por 11 vai dar 5. 5 vezes 11, 55. 60 menos 55, 5. Acrescento um 0, vai dar 4. 4 vezes 11, 44. Sobra 6. Opa, veja o que vai acontecendo. Vai dar 0, 6. 5. 5 vezes 11, 55. Sobra 5. Então ele vai continuar aqui, ó. 60, 50. 60, 50. 60, 50. E o resultado fica. 4, 5. 4, 5. 4, 5. 4, 5. Então ele vai repetindo sempre de 45 em 45. Mesmo que a gente continuasse dividindo infinitamente essa conta aí, a gente nunca ia chegar no resto zero para que a nossa conta se finalizasse. Então o resultado dessa divisão é uma dízima periódica. Nunca vamos chegar no resultado correto. Então ele vai continuar até o infinito a nossa divisão, ok? Então essa é a nossa dízima. Essas reticências que aqui tem indicam que o número tem infinitas casas decimais e que os algarismos 4 e também os 5, os dois algarismos 4 e 5, eles vão se repetir sempre nesta ordem, ok? Fazendo essa divisão aqui para vocês, no quadro, 8 dividido por 33. Então 8 dividido por 33 ficará assim. Não precisamos multiplicar por valor algum, já que ambos são números inteiros, né? Ambos são números naturais. 8 por 33, o 33 ele é maior do que o 8. Então vou ter que acrescentar um zero aqui e o zero vírgula. Agora teremos 80 dividido por 33. Isso aqui vai dar 2, porque 2 vezes 33, 66. Fazendo a subtração, empresta 1 e o 8 vira 7. 10 menos 6, 4. 7 menos 6, 1. Para continuar a divisão, acrescentamos um zero aqui logo após o 14, que é o resto. Isto aqui vai nos dar 14 por 3, 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12 de novo. Mais um desse outro 12, 13. Fazendo a subtração, empresta 1 e esse cara vira 3. 10 menos 2, 8. 13 menos 13, 0. Se eu quiser continuar a divisão, acrescento um zero aqui. 80 dividido por 33. Opa, olha só, temos 80 aqui e aí vamos ter o 2. 2 vezes 33, 66. Sobrou 14. Para continuar, 0. 140 por 33 vai dar 4. 4 vezes 33 já estava aqui, 132. E aí vai ficar sempre repetindo 24, 24, 24, 24. Então teremos ali uma dízima periódica, 0,24, 24, 24, 24, infinitamente. Então veja aqui o resultado dessa divisão, 8 dividido por 33, teremos uma dízima periódica, ok? Mais uma divisão, 43 dividido por 15. Vamos ver o quanto vai dar isso aqui. Então 43 dividido por 15. 43, 43 por 15, isto aqui vai nos dar 2, porque 2 vezes 15 é 30, que vai restar 13. Para continuar esta divisão, acrescentamos um zero e a vírgula. 130 dividido por 15, vamos ver o quanto que isto aqui vai nos dar. 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8. Mais 4 do 40, 12. 0 menos 0, 0. 13 menos 12, 1. Para continuar a nossa divisão, acrescentamos mais um zero aqui. 100 dividido por 15, isto aqui vai nos dar 6. Deixa eu ver se o 6 não passa. Não, 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6. Mais 3 do 30, 90. Resta 10. Para continuar, olha só o que está acontecendo. 6 de novo, acrescentei um zero, 90. Resta 10, acrescento um zero. 6 outra vez, que vai dar 90. E assim vai, né? Então 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, infinitamente. Outra vez temos uma dízima periódica. Então, 2,8, 6, 6, 6, 6, 6, infinitamente. Outra dízima periódica. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí a nossa aula de divisão hoje, que a gente aprendeu ou reviu a divisão entre dois números decimais, dois números conjugais, para que vocês possam entender melhor o conteúdo, praticar mais, essencial que façam as atividades propostas, pois elas vão auxiliar e muito nos estudos de vocês. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.